Queremos estudar a Bíblia Sagrada, mas não sabemos por onde começar. E diante da infinidade de livros, bíblias de estudo, comentários bíblicos, enciclopédias bíblicas, dicionário bíblicos, gramáticas de hebraico e grego, enfim, não sabemos por onde começar. Então, para começar a estudar a Bíblia, é muito importante montar um kit básico para estudar a Bíblia Sagrada. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você é novo por aqui, este canal apresenta centenas de vídeos nas mais diversas áreas da Bíblia Sagrada, da Teologia e da Vida Cristã. E para você não perder de vista este canal, é muito importante você deixar o seu gostei, se você gostar do vídeo, também é importante a sua inscrição e clicar no sininho das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. E se você tiver interesse em adquirir os livros indicados no vídeo, os links de compra estão na descrição do vídeo. Dito isto, vamos a um kit básico para estudar a Bíblia Sagrada. Quem crê no Senhor Jesus Cristo passa a ter a necessidade de conhecer mais sobre a palavra de Deus, ou seja, por perceber que é alimentado pela palavra de Deus, então é levado a conhecer mais e mais sobre a Bíblia Sagrada. Além da leitura da Bíblia e de ouvir pregações e estudos sobre as mais diversas passagens bíblicas, o crente em Jesus quer ter a experiência de ele mesmo estudar a Bíblia Sagrada. Isso é próprio do Protestantismo, a leitura e o estudo da Bíblia de maneira individual. No entanto, na maioria das vezes, ou por falta de orientação de alguém que lhe indique um caminho, ou ainda até mesmo por não saber por onde começar, o crente tem muitas dificuldades em começar a estudar a Bíblia. O crente quer estudar a Bíblia, mas não tem em mãos os materiais necessários para que realmente o estudo seja promissor, conduzindo-o a um conhecimento mais aprofundado das Escrituras Sagradas. Nesse sentido, um caminho mais adequado para se estudar a Bíblia Sagrada é ter em mãos três ferramentas para desenvolver um estudo pessoal e constante dos textos bíblicos, como um dicionário bíblico, um comentário bíblico e uma Bíblia para anotações. Antes de começar a investir em muitos materiais, é importante que você conheça essas três ferramentas indispensáveis ao estudo da Bíblia Sagrada. Basicamente, um dicionário bíblico é um livro ou vários livros onde estão dispostos de maneira organizada os mais diversos assuntos da Bíblia Sagrada. Por exemplo, templo, tabernáculo, moedas, pesos e medidas, Paulo de Tarso, Abraão, Moisés, Timóteo, sinagoga, calendários, festas, desertos, Rio Jordão, Monte Sinai, tendas, Samaria, tiro, Sidon, Canaã, etc. São pessoas, fatos, construções, locais, rios, desertos, cidades, deuses, religiões e tudo mais que está na Bíblia Sagrada, mas não é explicado no texto bíblico. Estamos distantes das culturas e do tempo dos textos bíblicos. Por isso, é necessário o uso de um dicionário bíblico. Por exemplo, quando estamos lendo o texto bíblico do Evangelho de João, onde nos informa, O texto bíblico não informa o que era feito neste grande dia da festa. Por isso, é necessário pesquisar em um dicionário bíblico sobre as festas dos judeus, principalmente a festa dos tabernáculos com o seu rito. Para que se possa compreender de maneira mais profunda estas palavras de Jesus. Dentre os muitos dicionários disponíveis no mercado, um dicionário bíblico que você pode adquirir é o Novo Dicionário da Bíblia, edição revisada, organizado por J. D. Douglas, publicado pela editora Vida Nova. Com suas 1.402 páginas, está repleto de informações precisas, sobre os mais diversos temas da Bíblia Sagrada. São pessoas, lugares, geografia, história, cultura e costumes das terras e tempos bíblicos, exposição dos livros da Bíblia, apresentação das doutrinas bíblicas como justificação, salvação, revelação e outros diversos temas bíblicos. Esse dicionário apresenta uma leitura de fácil compreensão, proporcionando o entendimento do tema pesquisado. O link para você saber o preço e comprá-lo está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Além de um dicionário bíblico, uma outra ferramenta básica para estudar a Bíblia Sagrada é um comentário bíblico. É importante informar que um comentário bíblico está de acordo com a linha teológica do autor do comentário. Ou seja, se o autor é pentecostal, o comentário seguirá a teologia pentecostal. Se o autor é luterano, o comentário seguirá a teologia luterana e assim por diante. Mas é muito importante se fazer o uso de um comentário bíblico, pois nele estão as explicações básicas sobre os livros da Bíblia. Autoria, motivo do livro, a organização do livro, o contexto do livro, etc. E ainda apresenta o comentário, a exposição dos textos bíblicos. Alguns comentários apresentam cada um dos versículos bíblicos, exigindo uma obra mais extensa, com diversos volumes. Outros comentários se resumem em dois volumes, um para o Antigo Testamento e outro para o Novo Testamento. Ainda que seja também publicado de maneira mais extensa, em seis volumes, Um comentário que apresenta dois volumes é o comentário bíblico Wiersbe, de Warren Wiersbe, publicado pela Geográfica Editora e Editora Central Gospel. Este comentário apresenta os livros da Bíblia Sagrada com uma introdução, um esboço do livro, e aí parte para os comentários dos fatos narrados no livro bíblico estudado. Os comentários não são versículo por versículo, mas apresentam explicações acerca dos capítulos estratégicos de cada um dos livros da Bíblia. Por ser uma obra em dois volumes, apresenta de maneira prática e concisa, sem perder a profundidade, o conteúdo dos textos bíblicos. O volume do Antigo Testamento possui 678 páginas, e o volume do Novo Testamento possui 911 páginas. Para consultar o valor e fazer a compra deste comentário bíblico, clique no link que está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Uma Bíblia sempre será uma Bíblia. Não importa se é Almeida Revista e Corrigida, Nova Versão Internacional, Bíblia de Jerusalém, King James, Nova Versão Transformadora, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Século XXI, e outras mais. Sempre que alguém as lê, terá a iluminação do Espírito Santo para a sua vida. Contudo, na caminhada com Jesus, é natural que haja necessidade de se conhecer mais da Bíblia. E além da leitura diária, precisa-se estudar o texto sagrado. Assim, se faz o uso de dicionários bíblicos e comentários bíblicos. Mas é importante fazer as anotações do que se está estudando. Atualmente, existem diversas Bíblias com espaços para anotações em suas páginas, para que nestes espaços sejam colocadas as informações estudadas sobre os textos bíblicos. Estas Bíblias de anotação, quando bem utilizadas, quando as anotações são inseridas nelas, com o passar do tempo, vão tornando-se um depósito de conhecimento bíblico. Além disso, facilita muito durante uma pregação ou estudo bíblico. Particularmente, tive a experiência das anotações que se tornaram um livro, pois comecei a fazer as anotações do Evangelho de Lucas. E, por fim, o resultado foi um comentário bíblico sobre o Evangelho de Lucas. Se todos os dias um texto bíblico é estudado e anotado, com o passar do tempo, um ano, por exemplo, já terá inúmeras e preciosas anotações na Bíblia Sagrada. Uma Bíblia de anotações que você pode adquirir é a Bíblia Sagrada com a tradução Nova Versão Internacional, NVI, com letra gigante, leitura perfeita, publicada pela Thomas Nelson Brasil. Além dos textos bíblicos com uma fonte agradável à leitura, com os espaços para as anotações, esta Bíblia ainda apresenta pequenas notas explicativas ao texto bíblico. As páginas são confeccionadas com papel diferenciado para dar mais destaque às anotações. O link para você consultar o preço desta Bíblia e fazer a sua compra está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado por sua preciosa audiência aqui no canal, bons estudos da Bíblia e até um próximo vídeo.